Bem, agora a gente está saindo aqui de Recife e o nosso primeiro mergulho vai ser no naufrágio Mercúrio. Então, aqui nós temos uma diversidade enorme de opções, de naufrágio. Antes dele ser afundado é feita toda uma limpeza, né, para não causar nenhum tipo de dano no meio ambiente. E começam a se formar corais e algas. Hoje em dia, atualmente, a gente consegue ver praticamente em todos os naufrágio que a gente vai o tubarão. Agora nós vamos fazer Tauros e Virgos. São dois abocadores de pequeno porte, estão bem próximos um do outro. Vamos lá ver como é que estão esses naufrágeos. Um navio embaixo d'água é uma cena bem dramática, né. Eu acho isso bem legal, acho que o mergulho em naufrágio tem um toque especial pela dramaticidade. Tauros e Virgos Obrigado.